Coloco o azul pra cá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá, agora... Ah, esse pula agora de novo. Agora eu vou conseguir. Porque eu pulei... Mano! Ah, vai cagar. Sério. Só porque eu falei que eu ia conseguir. Não vou falar mais bosta nenhuma também. Vai, agora eu tenho que organizar esses negócios aqui. É, sapato, sapato, sapato. É, esse negócio aí, chinelo sem dedo. Meia, meia. Salto, salto. Consegui. Ai, Jesus. Eu posso rávio com o joguinho, com os troços tão... É, mas tudo bem. Agora... Agora vamos pintar... O cabelo dela. Do jeito que tu tá pedindo, né? Verde aqui. Não! Ah, burra. Ai, Cristo. Não, mas o que eu faço? Não, meu Deus. Eu tô passando da linha. É que eu fui com força. Consegui. Agora o vermelho. Mas como é que eu faço por aí sem pintar o cabelo? Pera aí. Eu tenho que passar aqui. Pega isso daqui. Não tá pegando. Não é aqui. Bosta. Nossa, que troço complicado, hein, gente. Pode falar. Agora eu pego o verde. É porque o touch desse celular tá uma bosta. Porque eu troquei de tela. Porque a minha... Troquei de tela duas vezes. Porque... Sério, eu sou muito azarada, cara. Eu achei que caí duas vezes. Meu filho, foi! O que você quer que eu faça? Foi já essa bosta. Eu tô sem paciência, já. Eu já pintei tudo. Eu já pintei tudo. Oh, meu Deus. Não! Eu tô pintando... Eu tô pintando coisa errado, cara. Tantinho. Não culpa a minha se esse negócio é descontrolado. Ai, quando ficou faltando um negocinho, ele foi. Ah, me pô. Esse jogo não foi. Raspa o bigode, clicar a linha. Ai, foi. É um negócio muito... Ok. Gravei. Aqui, aqui. Aqui, aqui. E aqui. Também se a gente coloca a face, eles colocam um atrás do outro, um embaixo do outro, um do lado do outro. Me pôr. Esse também... Olha, isso é satisfatório. É a mesma coisa que aquele outro, ó. Pega os vermelhos e paga aqui. A diferença aqui é bem mais fácil, né? Porque eu só tenho dois. Ó, de novo. Dessa vez é o carro. O carro. É porque eu li, cara, e eu fiquei na cabeça. Dessa vez é o carro de novo. Ok. Foi. Uhul, pichinho. Ah, isso é legal. Eu tenho que fazer... Tem que colocar o... Essas argolinhas aí, ó. Consegui. Consegui três, meu vídeo. Vai, vamos de novo com esse basquete. E... Foi. Ai. Peraí. Consegui. Consegui. E consegui. Tá, agora eu vou ter que organizar os ovinhos. E foi. É uma coisa que é muito fácil. É uma coisa que é difícil. Entendeu? Ok, tem que fazer uma trança. Também é super fácil. É só ficar fazendo isso aqui. Esse enroscado. E isso nem é uma trança, né? Não, é um pouquinho. Mas, tipo, não é exatamente o jeito que uma trança deve ser feita. E agora eu vou angelar assim. Por que que eu coloco um laço amarelo e outro vermelho? Ia ficar muito melhor se fosse só dois amarels ou dois vermelhos mesmo. Agora vamos com esse trequinho de aqui de novo. Vamos ver se eu vou ter uma visão boa de trança, né? Vai. Aqui. Consegui. Aqui. Ai. Uhul, consegui. Também, né? Esse ficou sem carro na pista o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Agora vamos cortar o cabelo da criança aqui. Nossa, velho. Pera aí. Que? Ficou feio. Ficou bastante todo em chororó. Que... Que troço feio. O costume ficou bonito. Se ajeitar, só não. Não ficou bonito, não. Ai, meu Deus. Esse jogo tem umas coisas que eu não entendo. Tá, agora eu vou ter que ajeitar a merenda de novo. Pela décima quinta vez. Aí. Vou colocar aqui. Ai. Tô rindo, cara. Iu. Ah, tá. Consegui. Eu não queria acertar no meio, mas tudo bem. Agora eu vou limpar isso aqui de novo. Que toda vez que eu vou jogar esse daqui eu lembro do meu trauma. Porque eu fui no trauma que eu morri de raiva. Porque eu não sei o negócio. Ai, o do passarinho que eu tava falando, ó. Ai, mas a diferença é que... Ai, que saco. A diferença é que nesse negócio... É... É cacto. E no original mesmo era uns murinhos, assim. Ó, esse agora é pro trem. De novo, eu acho. Vamos ver. Vamos ver. Acho que é. É um trem, né? Então, ótimo. Ai, vamos só mais esse aqui rapidinho. Só pra finalizar de verdade, velho. Finalizar com um trequinho fácil, né? Porque só Jesus na casa, gente. Tem uns, tem uns negocinho aqui que irrita pra caramba. Ai, meu Deus, tá. Ô, cacete. E é... Hum, fica aqui, copo. É porque eu tô colocando no lugar errado ou não? Onde que é? Acho que eu tô colocando no lugar... Ah, tá. Aqui, ó. Vamos ignorar a burrice de Camila, né? Mas tá. Coloca esse bagulhinho aí. E agora lava tudo, tudo, tudo. E pronto. Louça lavada. Não, não quero... Não quero quebra-cabeça, não. É isso. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like pra me ajudar. Também não se esquece de se inscrever aqui embaixo no canal, né? Pra me ajudar também. E não esquece de compartilhar o vídeo para me ajudar também. Com seus amigos e pra todos aqueles que gostam de jogo e que vão curtir o vídeo. Então, muito obrigada por assistir até aqui. Amo muito vocês. E até a próxima, né? E como vocês viram, esse jogo é bem aleatório, mas é legalzinho. Espero que vocês tenham gostado. Eu, pelo menos, jogo muito na hora do tédio, assim, que eu tô no tédio, sabe? De pandemia, né? E aí eu vou lá e fico jogando, porque não tem nada pra fazer. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. E até a próxima. E deem sugestões... Já falei até a próxima duas vezes, né? Mas vamos ignorar. Porque eu acabo lembrando de uma coisa pra falar. É. E me deem sugestões de jogos que eu devo jogar, né? Pra eu baixar pra vocês, né? Que vocês... Jogos que vocês queiram. Me mandem mensagem no Instagram, no meu direct do Instagram, no meu direct do TikTok e no meu direct do Twitter, tá? Que eu vejo tudo. Simples checo lá, de vez em quando. Então mandem lá, tá? Vai estar aparecendo aí pra vocês. Então é isso. Muito obrigada por assistir até aqui, agora de verdade. Beijão e até a próxima. Beijão e até a próxima.